Minhas amigas e meus amigos, este é um primeiro de maio triste para os trabalhadores e as trabalhadoras do nosso país. Um dia de luto pelas 400 mil vidas perdidas por conta do Covid-19. Muitos delas porque o governo Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas que lhe foram oferecidas. Pelos 14 milhões de desempregados, vítima de uma política econômica que enriquece os milionários em progresso dos trabalhadores e a classe média. Pelos 19 milhões de brasileiros que estão hoje passando fome, abandonados à própria sorte por este governo. Mas o que eu mais desejo, de coração, é que esse dia dos trabalhadores e das trabalhadoras seja também um dia de esperança. Sabemos o tamanho do nosso desafio. Nosso país está sendo devastado pelo governo do ódio e da incompetência. Mas sabemos também a nossa força. Num passado muito recente, fomos capazes de construir juntos um novo Brasil, que o atual governo se esforça todos os dias para destruir. O pleno emprego conquistado pelos nossos governos deu lugar a uma taxa recorde de desemprego e desalento. Além dos 14 milhões de brasileiros desempregados, 6 milhões desistiram de procurar trabalho porque sabem que não vão encontrar. 38 milhões estão subempregados sobrevivendo de bilhões. São ao todo 58 milhões de trabalhadores sobrevivendo em condições precárias. Ao número recorde de desempregados, somos mais de 4 milhões de brasileiros que trabalham na informalidade para aplicativos. São na maioria jovens que arriscam a vida no trânsito das grandes cidades, trabalhando até 14 horas por dia, sem qualquer direito ou proteção social. Sem décimo terceiro, férias, descanso semanal, previdência, afastamento remunerado em caso de acidente de trabalho. Enfrentam jornadas estafantes e perigosas para enriquecer patrões invisíveis, os bilionários donos dos aplicativos que se recusam a reconhecer e a honrar seus direitos trabalhistas. Mesmo assim, em plena pandemia, o governo nega ao povo um auxílio emergencial de 600 reais para que ele seja capaz de suprir suas necessidades básicas. Meus amigos e minhas amigas, nos últimos anos andamos para trás. A economia brasileira encolheu e é hoje 7% menor do que em 2014. Já tivemos entre as 7 maiores economias do mundo. Hoje descemos ladeira abaixo, ocupando a 12ª colocação. Entre 2015 e 2020, 37 mil indústrias fecharam as portas, o equivalente a 17 por dia. Sem qualquer apoio do governo, as micros e pequenas empresas, que geram 75% dos empregos formais, são as mais atingidas. Como se não bastasse a incompetência e o descaso desse governo, a Operação Lava Jato destruiu os setores estratégicos da nossa economia, sobretudo a construção civil e a cadeia produtiva de óleo e gás, beneficiando empresas e governos estrangeiros. Por conta da Lava Jato, o Brasil perdeu 172 bilhões de reais em investimentos produtivos. Deixou de recolher, na forma de impostos diretos, quase 50 bilhões de reais. O juiz, que teve sua parcialidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal e os estruturadores da chamada Forta Tarefa, são responsáveis também pela destruição de 4 milhões e 500 mil postos de trabalho. Minhas amigas e meus amigos, o Brasil, o povo, as trabalhadoras e os trabalhadores, as crianças, os jovens e os aposentados não deveriam estar passando por tanto sofrimento. Minha indignação diante de tanta injustiça é muito grande, mas ainda maior que a indignação é a minha confiança no povo brasileiro. Ele é maior do que essa gente que está destruindo o nosso país. O Brasil vai dar a volta por cima. Não podemos perder a esperança. Porque a primeira coisa que nossos inimigos tentam matar em nós é a esperança. E um povo sem esperança está condenado a aceitar migalhas, a ser tratado como o gado a caminho do matadouro, como se não houvesse outro jeito. Nós já provamos que existe outro jeito de governar. Que é possível garantir a cada trabalhador e a cada trabalhadora o salário digno, a segurança da carteira assinada, o décimo terceiro salário, as férias remuneradas para descansar ou viajar com a família. É preciso acreditar que o Brasil pode voltar a ser um país de todos, com geração de empregos, salários dignos e direitos reconquistados. Com saúde e educação pública de qualidade. Um país de livros em vez de armas. De respeito ao meio ambiente e às minorias. Do amor em vez de droga. Nós já construímos uma vez este Brasil e juntos vamos construir de novo. Trabalhadores, lutar sempre, desistir jamais. Viva o primeiro de maio.